Olha, rapaziada, eu vou lembrar vocês do meio do ano dessa temporada, que parece que tem 3 anos a temporada de 2023 para o Atlético, né? Mas eu lembro, vou voltar no começo do Campeonato Brasileiro, um momento que aconteciam muitas viradas, né? O Atlético tava começando a ficar marcado por time da virada, e a gente vai jogar contra o Bragantino, eu não sei se foi o primeiro jogo, depois de uma sequência de vitória, acho que foi algo assim. Acho que a gente ganha no Botafogo, ao invés de jogar contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, um jogo que antecedia algum jogo de Libertadores, Copa do Brasil, um jogo importante, e a gente acaba perdendo o Fernandinho, não sei se vocês lembram dessa lesão. Acho que foi a primeira grande lesão da temporada, que depois outras aconteceram, mas naquele momento a gente perde o Fernandinho, que pra mim, naquele início de temporada, início das principais competições, depois de acabar o Campeonato Paranaense, era o melhor jogador do futebol brasileiro. O jogo do Atlético passava 70%, 80%, 90% nos pés do Fernandinho, e era até um pouco impressionante. Mas, olhando essa perspectiva do passado, de alguns meses atrás, a gente sente até hoje como o Fernandinho era quase que uma peça que gerava dependência no time do Atlético. O Atlético não funcionava se não tivesse o Fernandinho. Algumas rodadas atrás, a gente vai jogar contra o São Paulo, na Arena da Baixada, e a gente vai jogar sem o Fernandinho, e eu tive uma demonstração que talvez o Atlético ainda também não esteja preparado pra jogar sem o Fernandinho. Foi um jogo que os volantes tiveram muita dificuldade de fazer essa transição ofensiva, ou seja, levar a bola dessa saída de bola, desse processo inicial, né, que tá ali no tiro de meta, a bola passando pelos zagueiros, e levar pra uma zona mais perigosa, o que o Fernandinho faz muito bem. O Fernandinho faz essa transição de maneira até imperceptível, porque dificilmente alguém vem pressionar o Fernandinho, porque tu tem que pensar no seguinte, se tu vem pressionar o Fernandinho, possivelmente ele vai superar a tua pressão, e vai encontrar espaço nas suas costas. Então o Fernandinho em muitos momentos tem campo aberto, pra ir progredindo, pra ir ganhando campo, numa espécie de movimento de rugby, numa espécie de movimento de futebol americano, numa espécie de movimento de outros esportes, que é essa conquista de campo, que nem se fala tanto no futebol, mas também tem muito forte no futebol. Então, confesso que eu não tenho conhecimento, por exemplo, de NFL, pra falar, pô, o Fernandinho é um wide receiver, é um quarterback, mas é um cara que ganha muito campo pro Atlético. Mas eu acho que o Atlético vai precisar aprender, depende menos do Fernandinho, viver com menos do Fernandinho, velho. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o Fernandinho em 2024 vai ser uma espécie de menos é mais. quanto menos o Fernandinho jogar, quando ele jogar ele vai estar melhor. Porque eu acho que 2023, principalmente o segundo semestre, ele traz pro Atlético, no debate Atlético, a importância da questão física. A gente claramente chega na reta final da temporada de 2023 que apenga fisicamente. A gente claramente chega na reta final da temporada de 2023 com dificuldade de competir pela questão física, inclusive do próprio Fernandinho. O Fernandinho não joga contra o São Paulo, ele volta muito melhor, o que claramente mostrava que era um jogador que suplicava por descanso. A gente tem uma oportunidade em 2024 de não cometer os mesmos erros. A gente tem a oportunidade em 2024 de não botar o Fernandinho pra jogar em Maringá contra o Oroco. De botar o Fernandinho pra jogar naquele gramado artificial, podre do São Jusense, com todo o respeito ao São Jusense. Mas os próprios jogadores do Atlético falaram que a cada piso que os caras davam, o pé deles queimava. Então o desgaste pra um cara de 38, 39 anos é diferente, precisa ser tratado diferente. E me vem muito na cabeça o Lúcio, né, cara? O Lúcio nos melhores momentos de seleção argentina, de Porto, de Olimpique, era um camisa 8. Não era um cara mais avançado. O Lúcio era num triângulo ali, um cara pelo lado esquerdo, em muitos momentos. Jogou também por losango e tal, chegava à frente, óbvio, ajudava a defender também, óbvio, mas era esse camisa 8, esse médio campista, em alguns momentos, um terceiro momento de meio campo. Na reta final do Atlético, ele até chega a fazer essa função no Atlético, mas na reta final do Atlético, tem alguns momentos que ele chega a jogar até descendo pro avante. Por quê? Porque era um posicionamento que protegia ele. jogava menos e quando jogava, jogava num posicionamento que protegia ele, que não oferecia nenhum compromisso defensivo mais agressivo ali pro Lúcio. O Atlético não dependia da pressão do Lúcio, o Atlético não dependia da capacidade do Lúcio de diminuir espaço pro jogo dele acontecer, pra ele não estar frágil, sensível. E hoje o Atlético depende da marcação do Fernandinho, porque o Fernandinho ele joga numa posição que compromete diretamente o sistema defensivo do Atlético. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que tem que se refletir é o posicionamento, quantidade de jogos. Se a gente tiver um Fernandinho jogando 30, 40 jogos na temporada, acho que o Fernandinho ele vai voar. Voar. E acho que o Fernandinho ele tem potencial até de ser um camisa 10, em alguns momentos dividindo com o Zappelli, em alguns momentos dividindo com o Bueno. Porque a gente precisa pensar em rotação de grupo. E eu acho que um Fernandinho bem, cresce Bueno, cresce Zappelli, cresce qualquer jogador em campo, porque ele é esse facilitador. Ele tem essa capacidade de potencializar quem tá do lado dele. Mas ele precisa estar descansado pra isso. Então, assim, depois daquele jogo contra o Bragantino que a gente lembrou aqui, menos Fernandinho foi péssimo pro Atlético, o Atlético ele tem que pensar que em 2024, menos Fernandinho é um passo pra que a gente possa ter o Fernandinho melhor em momentos pontuais. Sabe? Ah, Thiago, mas como vai ser a dupla de volante do Atlético sem o Fernandinho? A gente precisa entender se o Eric fica, a gente precisa entender os jogadores que a gente vai ter à disposição. Eu vejo cada vez mais um Eric como um camisa 8, tá? Eu não me impressionaria se num primeiro momento a gente tá conversando ainda sem a noção se vem reforços ou não. Hugo Moura e Eric fossem essa dupla, Hugo mais fixo, protegendo mais essa defesa, fazendo com que a defesa sofra menos, esteja menos exposta, sofra menos gols, o Eric saindo mais à frente, porque os principais momentos do Eric, a gente vai até fazer um vídeo falando sobre isso, na temporada não foi um Eric defendendo. O Eric de 2021, sim. Aquele Eric foi um cara que viveu os melhores momentos protegendo a área, como um leão. Os melhores momentos do Eric em 2023 foi aparecendo na área, foi atacando, foi dando assistência, foi surpreendendo a marcação. Então vejo o Eric, esse cara de infiltração, esse cara de condução de bola, de força, você teria um Hugo protegendo mais. Ah, Thiago, mas a gente perderia o acelera, desacelera, a capacidade de digitar ritmo no meio do campo sem o Fernandinho? Perderia. Porque o Fernandinho talvez seja o cara que melhor faça isso no futebol brasileiro entre os volantes. Mas, por exemplo, existem times que sobrevivem sem essa função. O Palmeiras não tem esse ditador de ritmo. Sabe? O Zé Rafael não é, o Menino não é, o Richard Rios não é, o Grêmio também não tem, Pepe e Vilaçante também não são. Então não é o fim do mundo. Você aumenta o nível de competitividade do seu meio campo, você aumenta o nível de competitividade na hora de acelerar para atacar de novo. E óbvio, você vai criando mecanismos também para que esses dois volantes eles vão desenvolvendo um pouco desse jogo do Fernandinho, um pouco dessa noção desse timing, sabe? Aí eu acho que vai ser legal demais. E óbvio, a gente tem duas camisas de 10 de muito talento, principalmente o Zappelli, que tem essa característica de baixar um pouquinho na altura dos volantes e a partir do momento que ele baixa na altura dos volantes, ele tem essa dinâmica de acelera, desacelera, acelera, desacelera e acho muito proveitoso isso porque você não depende de um jogador só. Eu sempre falo isso para vocês, quando o Zappelli e o Fernandinho se aproximam, na minha visão, costuma acontecer coisas muito boas, acontecer coisas muito positivas. Então também acho que vai ser um jogador que pode ajudar nesse sentido. O próprio Christian já foi segundo volante, acho que pode baixar também para fazer esse movimento. quem sabe um losango, você ter o Gumoura, o Eric com mais liberdade de um lado, o Christian do outro, o Zappelli e Bueno como camisa 10 ou o Zappelli e Bueno. Enfim, você tem possibilidade. Acho que em 2023 a gente vai continuar, em 2024 a gente vai continuar vendo o setor do meio campo do Atlético sendo o setor de maior protagonismo. Acho que é onde tem mais talento, mais soluções, mais qualidade. Então você tem várias possibilidades. E o Fernandinho, a ausência do Fernandinho e a presença do Fernandinho abre esse leque de possibilidades também. Então bato na tecla. Quanto menos o Fernandinho a gente tiver, a gente vai ter uma versão melhor do Fernandinho e acho que é a grande aposta que a gente tem que fazer para a temporada. Valeu, pessoal. Tamo junto é nós. um pouco mais e um pouco mais mais um pouco mais de novo. Até a próxima. Obrigado.